Oi gente, tudo bom? Então, hoje é uma quarta-feira à noite e eu resolvi começar um vlog aqui pra vocês que eu vou fazer um pudim agora. É à noite, eu cheguei de 24 horas, trabalhei ontem, terça-feira, o dia inteiro trabalhei à noite e só cheguei agora de manhã, hoje, né, quarta-feira de manhã em casa dormi até umas 3 horas da tarde, levantei, já coloquei roupa pra lavar, tava resolvendo umas coisas de lá do canal no computador, já li um pouquinho também. Agora são 7h15 e eu resolvi vir aqui fazer um pudim porque amanhã eu já mostrei pra vocês em alguns vlogs aí que a minha família, toda vez que tem aniversário de algum tio, todos os meus tios, outros tios, né, se organizam pra fazer uma festa e geralmente é um churrasco e assim a gente consegue unir toda a família sempre e praticamente todo mês tem essa festa. Então, esse mês é a festa do meu tio Valdeci, que é irmão da minha mãe e aí todos os meus outros tios estão juntando a família inteira, junta pra fazer a festinha. E eu, e eu fiquei de levar refrigerantes que eu vou comprar amanhã e vou fazer o pudim também. Outra pessoa também vai levar pudim e eu vou levar o meu. Então, eu vou fazer aqui agora pra vocês, eu quero mostrar pra vocês como eu faço meu pudim. Então, vamos lá. Se eu não me engano, gente, já tem vídeo dessa receita de pudim. Não liguem pro meu fogão, tá? Eu vou limpar ele. Se eu não me engano, já tem receita desse meu pudim aqui no canal. Se tiver receita, eu vou colocar aqui pra vocês no box de informações, tá? Mas eu começo derretendo a calda, vou colocar aqui umas 6 colheres de açúcar, tá? Deixa eu colocar nesse fogo aqui, tripla chama, que vai ser bem mais rápido. Então, eu vou deixar o açúcar aqui até dissolver e a gente vai fazer a calda. Quando ele já tiver derretido todo, eu já separei aqui um pouquinho só de água pra fazer a calda. E uma coisa que eu gosto de fazer é ir mexendo pro açúcar não queimar, gente. Porque calda de pudim queimada é o ó. Então, esse é um dos segredos. Todo mundo adora o meu pudim. Um dos segredos é esse, tá? É não deixar a calda queimar. Então, eu vou fazer a calda aqui. Quando ela estiver pronta, eu venho pra mostrar pra vocês. Então, gente, a calda ficou pronta e eu gosto da calda exatamente assim, clarinha. Eu não gosto de fazer muita calda, senão fica enjoativo, tá? Então, eu acho essa quantidade aqui ideal. Deu pra forrar o fundo da forma, ó. Não tem muita coisa, não. Então, agora eu vou levar ela lá pro meu freezer ou pra geladeira. Vou deixar esfriando enquanto eu faço o pudim. A creme, né? Então, gente, ó. Aqui no meu liquidificador eu coloquei uma lata de leite condensado, três ovos e dois copos de leite. Então, é esse. Tipo, vamos botar o creme do pudim. Três ovos inteiros, tá? Os dois copinhos de leite. E agora eu vou bater. Aí, gente, deixa eu aproveitar. Então, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. Eu já deixei aqui, peguei um tabuleiro grande e deixei ali uma água fervendo, porque esse pudim vai no banho-maria, tá? Então, já, já eu explico pra vocês. Tirar aqui do forno, do forno, ó, da geladeira, a calda. E, ó, ela tem que ficar assim, durinha. Tá vendo que ela não se mexe? Quando ficou geladinha, ela ficou durinha. E isso é muito bom pra facilitar a gente despejar o pudim aqui dentro, tá? Então, agora que eu já bati, eu vou despejar aqui, ó, no cantinho com cuidado, pra não dissolver, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Se ela tiver gelada, não vai misturar, tá? Não agora. E a calda tem que estar durinha, não pode estar muito molenga, senão ela mistura com pudim, aí vira pudim com calda. Não fica calda, tá? Ela mistura no pudim, aí fica aquele gosto de calda, o pudim não fica gostoso, gente. Então, agora eu tentei ver ver água aqui, eu botei pra... Deu uma esquentadinha só, mas eu esqueci, botei por agora. Eu vou colocar aqui no banho-maria. Eu já tentei várias vezes fazer o pudim. Eu fiz uma vez desse jeito aqui, mas não coloquei no banho-maria. Deu até certo, mas não é muito provável. A certeza de não dar ruim, gente, é colocar no banho-maria, tá? Então, coloque no banho-maria, dá super certo. Eu geralmente uso uma forma redonda, mas eu não sei onde foi parar minha forma redonda. Então, ó, uma quadrada grande também serve. O primordial, ela está no banho-maria. Então, deu pra fazer o banho-maria. Não tem importância ser redonda ou ser quadrada. Então, agora eu vou... Eu já tinha ligado meu forno pra pré-aquecer. Agora eu vou colocar aqui no forno. No meu forno elétrico, eu coloco no modo convencional. Botei uma hora no fogo, mais ou menos, a 180 graus. Que é um fogo médio. E 180, por aí. 170. E eu deixo aqui uma hora, né? Depois eu vou botar mais meia. Geralmente é isso. Uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco. Que demora pra ficar pronto. Então, demora bem, tá? Agora eu vou aproveitar esse tempinho que tá ali. E já vou lavar essa louça toda. E vou também... Lá no meu closet, gente. Tá uma bagunça. Tem um monte de roupa fora do lugar. Tem que desfazer minha bolsa do curso de segunda-feira. Que eu não desfiz ainda. Eu cheguei do curso. Fui correndo arrumar minha esposa pra ir trabalhar. Então, eu tenho que desfazer minha mala também do trabalho. Então, eu vou arrumar lá o closet. Deixar tudo arrumadinho. Ver se tem bagunça lá no quarto também. Pra já deixar tudo guardado, sem bagunça nenhuma na casa. Que aí vai me facilitar muito a vida amanhã. Que vai ser um dia bem agitado. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, eu vou lavar aqui a louça. Vou deixar minha pia plim, plim. Vou ver se eu limpo o tamanho do meu fogão. Já deixo limpo. E aí, eu volto pra falar com vocês. Quando eu for lá pro closet. Tá bom? Então, gente. Então, gente. Eu acabei de tirar o pudim ali do fogo. E vocês estão vendo ali que meu forno está... Meio abertinho. E... Eu sempre faço isso depois que eu uso. Porque assim a gente evita que a parte de dentro do forno. Principalmente dos elétricos, né? Fica enferrujada. Então, toda vez que eu termino de usar meu forno. Eu deixo ele assim, aberto. E ali em cima, ó. E ali em cima já está o pudim. Então, tira com muita calma. Pra essa água quente não cair em cima de você. Pelo amor de Deus, tá? Mas parece que deu super certo. Que o pudim ficou maravilhoso. E... Então, já está ali. Eu vou deixar esfriar um pouquinho. Pra colocar ele na geladeira. E ele tem que ficar de um dia pro outro na geladeira. Então, o pudim, gente. Tem que ser feito com calma. Não adianta fazer correndo. Em cima da hora. Porque não fica bom. Então, é bom deixar de um dia pro outro na geladeira, tá? E eu já limpei. Eu tô aqui no cantinho. Porque eu tô com carregador. Então, eu já limpei toda a minha cozinha, ó. Ali tem só a sacolinha de lixo que eu vou descer. É... E ali eu limpei meu balcão, ó. Tá brilhando. E limpei a pia. Limpei o fogão. Tá tudo limpinho. Graças a Deus. Porque... Que aí amanhã já é menos uma coisa pra eu me preocupar. A louça tá toda ali, tá? Tá secando. Depois eu vou guardar. Antes de dormir eu vou guardar. Tem uma amiga nossa aqui do canal que falou assim. Ai, eu não consigo ver cozinha... Sentir que a cozinha tá arrumada se tem louça nos corredores. Gente, só que sinceramente... Não tenho paciência, tempo, saco pra poder ficar guardando louça. Secando louça. Então, e eu também não deixo sempre. Então, ó. Limpei a cozinha toda. Antes de dormir eu vou guardar o escorredor. Vou guardar a louça do escorredor. Não vai dormir com a louça ali. Então, assim... Relaxa, tudo dá certo. Eu acho que... É... Antes a louça no escorredor do que na pia, né? Então tá limpa pelo menos. Eu não... Não tenho muita neura com isso, não. Mas cada um é uma... Cada um, né, gente? Cada dona de casa sabe do seu jeito de cuidar da casa. Então eu não discrimino ninguém. E sinto que vocês também entendem o meu jeitinho. De cuidar da minha casa. E assim mesmo, gente. Cada um tem um gosto. Cada um tem um jeito de cuidar. De ser... Deixa eu botar aqui meu carregador. Eu tenho um jeito de lavar roupa. Você tem um jeito de lavar roupa. Eu tenho um jeito de lavar louça. Você tem outro jeito. E assim vai. Não tem que ser todo mundo igual mesmo, não. Tá? Que ser igual não é legal. E agora... E agora, gente? Então a cozinha tá toda arrumada. Eu acabei já arrumando aqui. Meu... Coisa... A cadeira tava cheia de roupa. Ali em cima tava cheia de roupa. Eu já guardei tudo. Já tirei as garrafinhas de água que tinha lá no quarto. E já enchi. Então a casa tá sem bagunça. Já botei roupa pra lavar. Agora eu vou lá estender. Vou mostrar pra vocês. Isso. Por enquanto, agora... Uma outra coisa também... Um dos motivos que eu queria gravar pra vocês é que... Eu queria mostrar a organização dessa minha estante aqui. Que eu vou organizar. Porque ali atrás, ó... Tá vendo? Tem muito livro pra colocar no lugar. Então eu vou ter que fazer milagre pra caber tudo aqui nessa estante. Que só lá pra outubro, mês que vem, eu devo comprar a estante nova. Eu vou redecorar aqui esse closet. Principalmente o meu home office. E eu vou gravar tudo pra vocês. Vou fazer um diário de decoração. De redecoração aqui do closet. A gente vai mudar tudo. A única coisa que não vai mudar vai ser a minha penteadeira. Que vai continuar ali. Agora, de resto, gente. Tudo vai mudar. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Então lá, só pra lá, pra outubro. É que essas mudanças vão acontecer. Então até outubro esses livros tem que ficar ali na minha estante. Tem que caber, gente. Eu vou... Tem que fazer mágica. Eles tem que caber. Então eu vou fazer isso agora. E vou filmar tudo pra vocês. Só que antes eu vou lá também botar uma roupa na corda. Então, gente. Agora já são 10 horas da noite. Eu vim aqui atualizar vocês. Fiz algumas coisinhas, né. Só se passaram mais ou menos umas meia hora no máximo. É... O que que eu fiz? Eu acabei de passar meu uniforme, ó. Tá aqui, passadinho. Que eu vou trabalhar sexta-feira. Amanhã é quinta. Só que amanhã o dia vai ser cheio. Então já adiantei meu uniforme. Deixa eu virar a câmera. Limpei os sapatos meus que estavam ali na entrada. Só tinha meu, na verdade. Não tinha do Thiago. Então eu já limpei os dois sapatinhos que tinha ali na entrada que eu usei. Um eu usei na Bienal. Outro eu usei ontem pra ir trabalhar. Então já estão limpinhos. Eu vou deixar dar uma secada aqui. Depois eu guardo ali nas caixinhas. Então aqui, ó. O uniforme já tá passadinho. E na segunda-feira, gente. Eu montei a tábua. Passei meu uniforme e fui trabalhar. Aí trabalhei terça. Hoje eu cheguei. Aí pra aproveitar que a tábua já estava aqui montada. Eu decidi já passar lá o uniforme. Que eu ia ter que passar amanhã e montar de novo a tábua. Então já passei. Agora eu vou desmontar e guardar a tábua e o ferro. Tinha uma roupa também que eu tirei junto com o uniforme. Que era um cobertor. Eu já guardei. Eu nem forrei a minha cama, gente. Porque já já eu vou deitar. Então eu acabei nem forrando. Amanhã eu arrumo ela. Então, ó. Já guardei. A tábua não tá mais aqui. A sala e a cozinha estão arrumadinhas, ó. A visão melhorzinha da frente. Agora eu vou mostrar pra vocês o pudim. Ó. Fica assim. E um dos... Umas das coisas, né. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E eu sei... E eu sei que ele tá bom. Quando eu furo, ó. E é igual bolo. Não sai nada. O garfo sai limpinho. Igualzinho bolo mesmo. E outra coisa também... E outra coisa também que me ajuda... Eu mexo. E essa... E ele não fica molengo. Quando ainda não tá bom... Essa... Ele mexe todo. Fica todo molengo. Parece um merengue. E, ó. Quando tá bom, eu mexo. Bato aqui, ó. E ele não se mexe. Aquela coisa molenga. Então eu sei que ele tá no ponto. Tá? Então eu deixei esfriar. Já tá bem mais frio. Eu consigo até deixar a minha mão aqui. Agora eu vou colocar essa forma na geladeira. E vou lavar essa daqui pra guardar. Tá bom? Vou aproveitar também... Pra ver se essa louça já dá pra guardar. Porque aí eu já deixo tudo no esquema. Então, gente. Agora sim, ó. Acabei tudo aqui na cozinha, ó. Fechei o forno. Lavei aqui o... As coisinhas. Eu acabei tirando uma panela também da geladeira. Né? Que o Thiago guardou. E lavei, ó. Tem a leiteirinha ali também. O tabuleiro. Acabei lavando essa loucinha. Coloquei ali meu pudim. E vocês estão vendo a minha geladeira super bagunçada e vazia, gente. Porque tá na hora de fazer compras. Tô precisando muito fazer compras. Ainda tem até uma coisinha ou outra. Mas... Então, a cozinha tá toda limpinha. Essa loucinha poderia ter secado, sim, gente. Mas eu não gosto mesmo de secar a louça. Daqui a pouco ou eu guardo antes de dormir ou amanhã de manhã eu guardo. Então, gente. Acabou tudo. Amanhã eu tenho que higienizar o banheiro. E eu tô... Não sei nem se eu tenho água sanitária ainda pra poder higienizar o banheiro. E... Acabou tudo. Acabou muita coisa de limpeza. Acabou muita coisa da dispensa. Tá na hora mesmo da gente fazer compras. A última vez que o Thiago chegou em casa, ele trouxe papel higiênico que tinha acabado. Trouxe um Ajax pra poder passar no chão. Trouxe água sanitária pra poder limpar o quintal. Eu até filmei pra vocês o vlog que vai ser. Eu acho que o anterior é esse. Então, acabou muitos produtos de limpeza. Ele até comprou algumas. Mas eu preciso mesmo fazer compras. Então, amanhã a gente vai fazer. Por isso que minha geladeira tá daquele jeito, né? Final do mês a gente foi deixando e rolando. Mas de amanhã não dá pra passar. Tá precisando mesmo fazer compras. Então, aqui, ó. No quintal, como eu falei, eu tô lavando roupa. Então, a máquina tá ali batendo. Ó o barulho. E eu já estendi uma boa roupa hoje. Vou mostrar pra vocês. Ó, então, ó. Tem bastante roupa na corda já. Tá vendo? E ali tem a cadeira que toda vez que eu tô lavando roupa eu deixo ali. Porque eu apoio ali a bacia, né? Pra eu ir estendendo. Então, já estendi um pouquinho. Já lavei preta, roupa íntima e roupa colorida. Na máquina agora tá roupa branca. Muitos de vocês me perguntam, né? Como eu faço pra conciliar, principalmente, essa minha rotina aí de plantão, né? Deixa eu passar a chave aqui, porque já tá tarde. Como eu faço pra conciliar essa minha rotina de plantão e tudo mais. Principalmente quando eu faço 24 horas. Então, hoje... Então, até foi um dos motivos de eu pegar a câmera pra gravar pra vocês hoje. Porque hoje eu fiz... Ontem, né? Eu fiz 24 horas e cheguei hoje. Eu geralmente chego, coloco uma roupa já pra bater, faço alguma coisinha e vou dormir. Eu nunca chego e vou dormir direto. Às vezes eu lavo louça. Hoje eu não fiz nada porque eu cheguei muito, 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 muito cansada. E eu ainda passei no mercado pra comprar requeijão, que tava sem aqui em casa. Pra comprar leite condensado, pra fazer o pudim. Então, que também não tinha mais aqui em casa. Então, eu ainda fui no mercado, então tava muito cansada. Decidi, só guardei o requeijão na geladeira e vim dormir. E aí eu acordo... E aí quando eu acordo, gente, eu geralmente faço essas coisas que eu tô mostrando pra vocês. Eu geralmente lavo uma louça. Eu lavo os sapatos... Limpo os sapatos que tão lá fora. Eu dou uma ajeitada na casa. Esses dias eu até mostrei no stories. Eu não mostrei aqui. Então, me acompanhem no Instagram. Que lá vocês vão poder acompanhar essas outras rotinas que eu gravo. Esses dias eu cheguei de 24, dormi, quando acordei eu passei roupa. Lavei meus pincéis e fiz não sei mais o quê. Então, assim, geralmente são essas rotinas mais... Um pouco mais tranquilas. Eu não consigo depois de umas 24 horas ter empolgação pra fazer faxina. Não hoje, assim. O dia que eu chego. Talvez no dia seguinte, às vezes eu faço. A maioria das vezes eu faço. Então, eu vou fazendo essas coisinhas mesmo que acabam, né? Na nossa rotina precisando de fazer. Passei meu uniforme, guardei uma roupa que eu tinha recolhido. Botei bastante roupa pra lavar. Limpei a cozinha, fiz o pudim. Já editei vídeo, já subi vídeo. Mas o que que eu fiz? Já passei meu uniforme, né? Já falei, já limpei os sapatos. Então, essas rotinas aí eu acabo já fazendo nesse dia. Então, não é um dia totalmente morto. Eu vou fazendo assim, devagarzinho. Que dá tempo de fazer tudo. Já li também um pouquinho do meu livro. Eu tô lendo, tá ali, ó. Três coroas negras é o que eu tô lendo ultimamente. E agora, gente, já são... Deve ser umas 10h15, 10h20 por aí. E eu vou arrumar essa estante. Que eu ainda tô com disposição. Então, eu vou aproveitar e arrumar essa estante. E uma coisa que eu precisava fazer na casa é passar uma vassoura e limpar o banheiro. Só que como já são 10h e pouco, eu não vou fazer isso hoje. Vou fazer amanhã. Porque já vou ligar o aspirador uma hora dessa, né, gente? Já tá tarde. Hoje é uma quarta-feira. Então, eu não vou fazer hoje. Vou fazer amanhã de manhã. Que aí... Amanhã... Deixa eu sentar aqui. Amanhã... Amanhã, como eu falei pra vocês, eu preciso fazer compras. Então, eu vou encontrar com o Thiago no mercado pra gente fazer compras. Isso se tiver algum mercado aberto, porque amanhã é 7 de setembro. Então, eu não sei se vai ter mercado aberto, né? E... Então, se tiver, a gente vai fazer compras. Então, eu vou acordar um pouco mais cedo. Vou passar a vassoura na casa toda. E vou higienizar o banheiro. O resto, gente, eu já fiz. Então... Então, eu vou ficar bem tranquila. Porque eu já vou ter feito tudo na casa. Tudo. Não preciso fazer assim... Ah, eu preciso lavar pincel, não. Porque eu lavei já. Então, eu tô muito, muito tranquila. Eu fiz a faxina na semana passada. Essa semana eu tô mantendo. Talvez no sábado a gente faça outra faxina. Então, tá bem de boa. Fiz bastante coisa já hoje. Tô muito feliz. Foi bem produtivo. E agora, a última coisa que eu quero fazer. E até queria mostrar pra vocês. É a reorganização da estante. Eu não vou nem fazer faxina. Porque eu limpei ela não tem muito tempo. Eu até filmei pra vocês. Mas eu perdi o vídeo. Então, eu vou filmar aqui agora de novo. E eu limpei livro por livro, gente. Passei álcool. Limpei livro por livro. Agora, eu só vou tirar pó da estante. E vou colocar os livros novos na estante. Então, eu espero que vocês gostem. Vamos lá me acompanhar. Então, gente. Eu liberei espaço aqui. Tirei minha bolsa aqui de cima. Liberei aqui a minha cômoda. Vou usar a cadeira também. O banquinho da penteadeira. Botei ali as coisas ali em cima da penteadeira. Pra poder conseguir colocar os meus livros por aqui. Vamos ver, né? Se vai dar tudo certo. E uma coisa que eu vou fazer. Pra caber mais livros aqui nessa estante. É tirar pelo menos esses aqui, ó. Não sei como eu quero abrir só esse espacinho aqui. E colocar tudo aquilo ali de livro. Né? Mas vai ter que caber, gente. Então, eu vou ver se eu abro esse... Tiro esses livros aqui que são de enfermagem. Vou guardar lá no meu guarda-roupa. Junto com outros livros que eu tenho. E vou tentar reorganizar toda a estante. Pra fazer caber meus livros. E eu mostrei no... No vídeo de comprinhas na Bienal. O meu Harry que eu ganhei do meu marido. Gente, eu tô muito apaixonada por ele. E eu tô louca pra poder colocar ele direitinho na estante. Mas eu também tô com muita dó de tirar ele da caixinha. Porque eu adorei a caixinha também. Tem meu chapéuzinho que eu ganhei também lá na Bienal. E é isso, gente. Vamos lá. Vou começar logo essa faxina. Então, gente. Eu vou usar aqui o lustre amóveis, tá? Com paninho. Só pra tirar um pozinho mesmo. Tá? Da estante. Os livros, graças a Deus. Eu já limpei um por um. Então, hoje a arrumação vai ser bem mais rápida. Tá? E o que eu costumo fazer... É... Já me perguntaram, né? Já viram em vlog? E o que eu costumo fazer, gente... É... Eu tiro todos os livros assim como eu tirei. Eu pego algumas flanelinhas. E passo na... Um livro por livro. A flanela com um pouquinho de álcool. Não uso muito álcool. Pra não molhar os livros. Acaba mofando, tá? Mesmo sendo álcool. Mas eu umidei esse o pano com álcool. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu separei mais ou menos as categorias. Tem livros que eu ainda não li. Então, eu não sei bem que categoria é. Então, eu separei de acordo com o que eu acho que é. Tá bom? Aqui eu tenho Distopia. Aqui eu tenho livros de Fantasia e Thriller, tá? Tem alguns do Stephen King e tudo mais. Ali eu tenho... Aqui eu tenho Fantasia também, que é do... O Crepúsculo, né? Ali são livros que eu não faço ideia do que são. Então, tipo, de Arjane Frank, eu não sei que categoria colocar. E tem uns New Adult também. Então, tá aqui. Ali eu tenho livros, ó, pilha enorme. Livros infanto-juvenis, tá? Ou jovens adultos. Ali eu tenho romance de época e romance erótico. Que é 50 tons de cinza. E dois livros da série Os Bridgertons. Ali eu tenho Chiclite. Amo esse gênero, Chiclite. Aqui, gente, que é um livro geralmente muito engraçado. Que se passa como protagonista de mulheres. Que acontece, acaba acontecendo muitas situações engraçadas. Aqui eu tenho livros de frase. Alguns de autoajuda. Tenho um de moda. Ficam aqui. E aqui, essa pilha enorme. São livros de romance. Tá? Tem o meu queridinho. Meus livros preferidos de romance. Por enquanto é esse da série da Jenny Han. Da... Para todos os garotos que já amei. E aqui, gente, eu tenho livros... É do mundo gospel, tá? Então, evangélicos e tudo mais. Ah! E ali eu tenho uma pilha muito importante também. Que é Harry Potter. Que eu amo, gente. Então, vou arrumar tudo isso na minha estante. E vou mostrar tudo para vocês. Tá colocando aqui em cima os livros. Esses livros aqui do mundo cristão. Estão todos arrumadinhos. Eu vou fazer assim porque eu não tenho prendedor de livro. Então, amanhã talvez, se não der para colocar aqui alguns livros. Não der tudo. Eu vou fazer o quê? Eu vou comprar o prendedor de livro. Porque aí eu acho que em pé eles cabem mais, né? Então, vou colocar aqui porque aí eu consigo peso, né? Para colocar mais livros. É... Então, o próximo livro que eu vou colocar... Vai ser... Do Harry Potter. Eu gostaria... Eu gostaria de colocar os do Harry Potter aqui embaixo. Só que os livros ilustrados não cabem aqui embaixo. Ó, eu tenho os dois livros ilustrados que já saíram e eles não cabem aqui embaixo. Então, vou ter que colocar lá em cima mesmo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje Agora eu vou sentar aqui e vou editar um vídeo Que vai ao ar no sábado E no sábado não Vai ao ar amanhã, quinta-feira E vou tentar editar hoje sábado também E vou dormir Porque amanhã eu vou acordar cedo E é isso, um beijo Até amanhã Bom dia gente, relevem a cara amassada ainda A minha cama que eu geralmente levanto e deixo Dando uma respirada, dando uma respirada e depois é que eu forro Então vou forrar agora a cama pra começar a passar a vassoura na casa inteira Bom gente, tava assistindo aqui, ó Bom gente, tava assistindo ali um vídeo, ó Tem aqui ó, um moviemake, um vídeo salvando Que é o vlog da Bienal Que eu estava editando E vai ao ar no sábado, ó Acabou de me avisar que salvou Aí Ó, forrei a cama Eu não consegui mostrar pra vocês Porque meu celular estava no carregador Então eu não consegui mostrar Mas ó, minha cama arrumadinha Eu limpei o chão da casa inteira Forrei a cama Aqui o closet também tá arrumadinho O banheiro também tá todo limpinho Troquei as toalhas Higiene Z, né E aqui a sala Também tá limpinho, organizada Limpei tudo, gente É, ó, o meu escorredor Pra quem não gosta de louça Olha que lindo que tá, gente Meu escorredor sem louça A pia e a cozinha toda limpinha E Olha Tá muito bonitinho tudo, tudo arrumadinho E agora o que eu vou fazer Vou pegar meu pudim E vou desenformar Oremos Para que dê tudo certo Tem um copo ali na pia O pudim é pro almoço Eu nem sei se eu vou conseguir na festa Porque Hoje é sete de setembro Gente, é feriado Então vai ter a festa do meu tio É uma quinta-feira, né A família toda vai Só que a avó do Thiago Teve um problema de saúde Então a gente vai lá visitá-la Teve internado A gente vai lá visitá-la E eu tenho muito O que fazer compra Gente, como eu falei Tá tudo sem nada Então eu vou ter que caçar Algum mercado aberto Pra eu fazer compra Então eu vou desenformar Isso aqui Porque eu vou lá tomar banho Que daqui a pouco o Thiago Vai me avisar Que ele já tá saindo do trabalho Então eu vou sair daqui também Pra encontrar com ele Lá em Nova Iguaçu Pra gente caçar Um mercado aberto E é isso, gente Então Daqui a pouco Eu falo mais com vocês Vou tentar desenformar Na verdade E aí eu mostro Se deu certo Olha, gente Como dá certo Viu? Super fácil De desenformar E fica muito bonito Uma coisa que serviu Assim de aprendizado Pra mim É que a próxima vez Que eu fizer Eu vou fazer duas receitas Nessa minha forma grande Ou eu vou fazer Uma receita Numa forma menor Porque como a forma É um pouquinho maior Ele ficou baixinho Mas, né É mais assim Pra ficar maior mesmo Tá bom? Então amei, gente Amei, 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 amei Tô muito feliz Que deu certo de novo Tomei banho Eu lavei cabelo E hoje eu não tô afim De fazer maquiagem Não tô afim De secar cabelo Não reparei esse barulho É a encanação da máquina Que passa aqui atrás da cozinha também Vai fazer esse barulhinho, né Água descendo É, mas enfim, gente Não tô afim de me maquiar Tem um calor lá fora Não tá quente Como no nosso verão Porém tá quente E eu tô afim Não sabe aquele dia que você acorda Sem vontade nenhuma De se maquiar De passar Prancha Passar secador em cabelo E eu gosto de Às vezes deixar O cabelo respirar De secador Chapinha, essas coisas Então agora Eu vou fazer Um lanchinho aqui Pra eu tomar café Eu já coloquei lá na torradeira Dois pãezinhos E eu deixo ficar torrando lá Pra fazer quase uma torrada E aí eu como com requeijão Adoro, gente Quando eu tô na reeducação Eu faço muito isso Aí aqui no copo do meu mixer Eu separei, ó Duas bananinhas Açúcar Só tenho refinado O demerara acabou Vou comprar hoje E o leite Que é o integral Que eu comprei ali No mercadinho Pai de casa Que era o único que tinha E vou fazer aqui No meu E vou fazer no meu mixer, né Eu preciso sujar Liquidificador Pra fazer uma vitamina, né, gente Então vou fazer aqui E quando estiver pronto Eu mostro pra vocês Eu queria comer uma fruta Mas eu gosto de comer De manhã mamão E só tenho maçã e banana Então não vou comer É isso Eu gosto de mamão Ou de melancia Ou de abacaxi Frutas assim, sabe Com mais líquido Ou mamão Já que não tenho Eu não vou comer Então, gente Acabei de tomar café E o Thiago acabou De me ligar Pedindo pra eu sair, né Que como a gente vai Ele tá vindo do trabalho E a gente vai se encontrar Lá no centro de nove Gosto mesmo Onde é o mercado E eu acabei de olhar No Instagram do Guanabara E eu sei que pelo menos O Guanabara tá aberto Então, né Se o mercado que eu quero ir Que é o açai O atacadista Não estiver aberto Eu sei que o açai vai estar O açai não O Guanabara vai estar Então, sem compras Eu não fico Graças a Deus, né E outra coisa E é isso Eu vou sair aqui Já tomei meu café Eu vou sair E eu vou finalizar Esse vlog por aqui, gente Eu queria mesmo Mostrar pra vocês A organização da estante Fazendo pudim A minha rotina noturna Quando eu chego de 24 horas E... Tô organizando aqui tudo Pra poder sair, gente Então é isso Agora eu vou finalizar E eu vou gravar um vlog Somente Das comprinhas Fazendo um mercado Eu espero conseguir gravar bem Pra vocês Beijo Até mais